O desafio Chave de Ouro é um programa de aceleração de 20 obras e iniciativas para que sejam entregues ainda este ano. São ações em todas as regiões brasileiras e em todas as áreas de governo. Transporte, saúde, ciência e tecnologia, infraestrutura, educação. A coordenação é do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum. São obras e iniciativas que, se não houvesse um esforço extra na área de recursos e também de energia, de cooperação entre diversos órgãos, não conseguiríamos disponibilizar para a população ainda no governo Temer. Então é um plus, é um extra e que, eu repito, é possível em função de esforços extras que estamos empreendendo. Os detalhes foram discutidos numa reunião na manhã de hoje no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer estava presente. A previsão de orçamento para a execução do desafio Chave de Ouro é de um bilhão de reais. A maior parte desses recursos vem do remanejamento de outras obras e ações que não terão condições de ser concluídas em 2018. Entre as obras que fazem parte do programa está a finalização de duas etapas da transposição do Rio São Francisco. Estamos fazendo a água, por exemplo, do São Francisco chegar ao Ceará, aonde nós estamos lançando um submarino extremamente avançado tecnologicamente, estamos lançando ao mar, aonde estamos inaugurando a duplicação, por exemplo, da BR-163 no trecho Jaciara-Cuiabá. Nenhuma obra, nenhuma ação está tendo seu ritmo reduzido, só essas estão tendo o seu ritmo acelerado. O ministro da Saúde, Gilberto Oc, comentou sobre as ações da pasta, entre elas a entrega de dois hospitais, um em Aparecida de Goiânia, Goiás, e o outro em Cuiabá, no Mato Grosso. Isso para nós é possível fazer, concluir, fizemos vistorias, fizemos as análises e garantimos os recursos aos municípios, no caso do Ministério da Saúde, Aparecida de Goiânia e Cuiabá.